Estrela Vete Cadê o duplo mu que não foi avistado? Sabe o outro mu que tá preocupado? Pica, 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 pica É um resuminho, manda pra elas Teve nem mago que extraia a monstra, fez um no talento Fez um estrago, tipo uma bomba em quatro dos tento Deixei que é animado porque o que foi pago ficou baratinho Ó o show do Neymazen Vasco, Fusco, Fluk, tomou ali de quatro Que nem do Quino, quem Vasco deu um trato Marcelo, tadinho, foi pro chão chorando A oração do cabo tá funcionando Desce em Hulk, o clube vingador é brabo Ficou muxo, muco e fogão tá encalhado O pau tá subindo e tá preocupando Será que o gás do fogão tá acabando? Abre o olho e bota fogo O avião do Palmeiras tá devolando Abateu mais um E o Richarlison pagou a conta que tava devendo Trouxe a virada, testa da monstra, passei suculento Tava um tempo, passo, querendo pão, passo, fazendo bolsinho Esse é o nosso passarinho Foi muito maluco esse 4x4 Grêmio e Coringuto para o campeonato Desce pra cardíaco, tava infartando Trouxe entras viradas, que jogaço insano Flatou, moca, duque, sentou pro São Paulo Ai que erro, rute, grão do plantinado Toca no argentino e sai comemorando Carequinha tava quase infartando Esse é o coisa ruim que fala que é malvado Tomou um rato quinto calerinado Teve até beijinho para o ex que estranho Mago Dorival não é mesmo desse plano Deu São Paulo, mas ainda tem a volta, hein? Será que o Tricolor enterra o jejum? Poupenta do Flavém